Sobre o caso Milton Ribeiro, tem atualização sobre esse assunto? A gente comentou agora há pouco sobre essa polêmica toda e como que o presidente Bolsonaro está tentando desviar o foco desse assunto. Mas a filha de um dos pastores do caso do MEC recebeu quase R$ 4 mil em auxílio emergencial. A reportagem aqui mostra a foto do pastor Arilton Moura, um dos envolvidos na operação da semana passada, não é? E a Vitória Amorim Bartolomeu, filha do pastor Arilton Moura, apontado como um dos líderes do gabinete paralelo no MEC e preso na operação que investigou esses supostos, ainda investiga esses supostos desvios de verba no MEC, recebeu R$ 3.900 do auxílio emergencial. O marido de Vitória, Hélder Diego da Silva Bartolomeu, também recebeu um valor até maior, R$ 4.150. Vitória seria a mulher que a defesa de Milton Ribeiro afirmou que comprou em fevereiro deste ano, por R$ 32 mil, um carro avaliado em R$ 50 mil. O dinheiro estava depositado na conta de Miriam Ribeiro, esposa do ex-ministro. O valor é menos que o estimado pela tabela FIP, principal referência para a negociação de veículos usados. Os dados constam no portal da Transparência, foram verificados pela reportagem do UOL, e segundo a plataforma do governo, de maio a dezembro de 2020, Vitória recebeu cinco parcelas de R$ 600 e três parcelas de R$ 300. O marido dela recebeu aquele valor de R$ 4.150, também segundo o portal da Transparência, e no caso do Hélder, ele recebeu cinco parcelas de R$ 600, três de R$ 300, entre maio e dezembro de 2020. A plataforma também aponta que ele teria recebido R$ 250. Em abril deste ano, se somados, o casal recebeu R$ 8.000, do Auxílio Brasil. Segundo a plataforma, o benefício de ambos foi obtido sem que o casal estivesse inscrito no Cade Único, o que significa que eles não recebiam outros benefícios do governo antes do Auxílio Brasil. Os dois se cadastraram pelo município de Ananindeua, na região metropolitana de Belém. Segundo o colunista Igor Gadelha, do Metrópolis, o casal se mudou para Goiânia, onde vive ao menos desde 2021. Nas redes sociais, Vitória se define como microempreendedora. Ela tem uma loja online que produz bonecas, laços, acessórios para crianças. O UOL tentou contato com a Vitória e até agora ainda não teve um retorno.